Fala galera do YouTube, beleza? Raimi aqui, hoje estarei gravando o gameplay de TDU2 ou também TEST DRIVE 1 LIMITO DE 2 então galera, peguei e cortei o cabelo e coloquei o álcool ali do lado porque ele fica dando reflexo da luz então estou mais animado espera o jogo encarregar esse jogo é um jogo da Atari em que você participa de corridos com vários veículos eu vou criar um novo perfil aqui para você saber como é que começa o jogo porque esse perfil que vai carregar agora eu já tenho as coisas, digamos, um pouco desenvolvidas já eu acho que é aqui ó, o PILOTS confundiu o nome new profile nickname how email it online vou criar .offline ok e agora vai começar a carregar o novo profil ai o jogo na verdade ele vai tipo começar numa como se você estivesse numa festa ai você vai escolher o seu personagem vamos recopilar essa parte vamos recopilar essa parte a Atari apresenta e uma produção de Eden Games test drive test drive unlimited 2 huh sim Vicente Ibiza 6 e 15 da noite ah 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 daqui a pouquinho vai aparecer para você escolher o personagem que você quer jogar Aí tem esse, essa, esse daqui e mais essa, vamos ver se escolhe essa daqui, não sei por que. Seja feliz dia. Espero que você gostou da festa. Vamos pra garagem, tenho aqui uma sobrevivência que eu seguro que você vai gostar. E aqui está o seu dono. Feliz aniversário! Ferrari Está tudo bem, Nini, se você pensa que você ganhou uma Ferrari Bem, para a cor, eu hesitei um pouco, mas, finalmente, eu acho que eu consegui a escolha certa O que você acha? Você gosta? Vá em frente, abri a porta. Admirar o interior. Ela é a sua. Vá em frente, vá dentro e veja-la. Não seja tímido. Começa o ônibus e vá para uma corrida. Você pensa que você ganhou o carro, mas, na verdade, não. Você está sonhando dentro do carro porque você é um manobrista de hotel. Está dentro do carro dessa mulher. Mas, dentro do sonho, você pode fazer um teste de drive para o carro. Você pode mudar a câmera em qualquer momento. Você pode mudar a câmera em qualquer momento. Opa! While driving, you can select secondary menus, such as the radio, window position, and other options. Pressure 1 para mudar a estação de rádio e 4 para os acessórios. Tipo, porta, vidro, tudo que tem como baixar. Nesse jogo, às vezes, eu tenho a impressão de ter uma direção meio arcade. Não sei se o mapa já está liberado, agora vai começar realmente o jogo. Ok, isso é o suficiente agora, acorda-se! Jovem-se! 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 Onde você está? Você sabe quanto tempo eu estou esperando? Eu tenho coisas melhores para fazer do que estar aqui... Espere! Jovem-se! 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 Eu não gosto muito dessa Ferrari, a direção dela não é muito boa, ela só é boa para você andar no lugar que não tem muita curva. O carro que eu vou comprar com o prêmio, dessa primeira parte que você passa, ele é muito bom de dirigir, apesar de ele ter pouca tração. 1,6 km de instante. Estou até evitando acelerar muito para não bater o carro dele. Ah, meu Deus, derreram. Acelera. Acelera. Está chegando. Então? O que está acontecendo? Eu não quero saber. Estou na rua. Estarei em 5 minutos. Tudo tem que estar pronto. Está claro? Eu não quero saber. Preparare a escala agora. Agora. Não. Vamos! Eu estou pronta. Todos estão em lugar. Ok. 3, 2, 1... E... Ação! Bem-vindo para a primeira temporada do Soler Crown. Os melhores motores do mundo estarão batalando isso antes de você. Temos caras clássicas, SUVs, e asfaltos, dirigidos pelos motores do mundo mais adorados. As câmeras não vão deixar os solos por um momento. E você vai encontrar eu na rua. Eu vou matar eles. Infelizmente, John Evans não estará tomando parte. Mas aqui está um novo desafio. Olá, todos. Quem vai ganhar o crown para o melhor driver? Tune in para o Soler Crown para descobrir. E... Certo! Beleza! Boa sorte. Obrigada, pessoal. Agora vamos nos dedos e esperar que isso apareça nos randos. Você tem que pegar as licenças. Vá ver o Tau Bishop. Ele trabalha a escola clássica. Ele vai te dar. Eu tenho coisas para fazer. Ei, se não é o novo driver do Soler Crown. Bem, a primeira coisa que um driver precisa é um carro. E, como parece que o dinheiro pode ser um problema, vamos visitar um amigo meu. Ele tem carros grandes para preços melhores. Segue-me. E aí, agora você vai escolher o carro que você vai comprar. E aí, agora você vai escolher o carro que você vai comprar. Bem, não é tão ruim. O que você traz aqui? Eu tenho alguém procurando carros bonitos, por um bom preço. Pô, você vem ao certo lugar. Veja uma olhada. Eu tenho alguns modelos muito novos. Esse daqui, olha. No teste de teste, há 60 níveis para atingir. Eles são feitos de 4 habilidades. Competição, descobrição, coleção. Oh, por favor. Eu tenho um novo dispositivo killer. O FRIM. Free Ride Instant Money. Isso vai gravar qualquer momento que você atingirá um pão, pão ou pão. Procurem os juntas com o máximo que possível, sem tocar nada. Qualquer impacto e você vai perder tudo. Vai ser a você para pagar o dinheiro no momento certo. Vamos, eu vou instalá-lo para você. O FRIM. Mano um botinho no carro. Uhum. Right. Vamos ver como esse bebê se atingir. Right. Vamos ver como esse bebê se atingir. Time to try out the FRIM. Try to dodge cars, do jumps or drifts. That should increase your gauge. Não pode deixar isso mesmo. Não pode deixar isso mesmo. Não pode deixar isso mesmo. Não pode deixar mais dinheiro ou gastar em conta. Boa. Muito bom. Lá. Que foalido! Lá. Banque! Banque! Assim! Muito bem! Você vai acelerando, aí tem... se você... saltar com o carro, você vai aumentando essa barrinha aí, de acordo com a barra, vai... é... somando pontos a... a barra lá, e depois ela vai encher e vai se... aí a determinado level da barra, você vai aumentando de dinheiro. Eu só não sei como que pega esse dinheiro, mas vai marcando. Banque! Banque! Sim, excelente! Sim, excelente! Vem lá, banque agora! Vem lá! Vem lá, banque agora! Ai, meu Deus! Muito bem! Boa! Então galera, esse foi o meu Gameplay de TDO2. Espero que eu tenha gostado. É... Se inscreva no meu canal, que em breve eu postarei mais vídeos. Deixa eu abrir o mapa. Opa! O mapa ainda não está disponível. Pra abrir o mapa, você tem que apertar a letra M. É isso então galera, esse aqui foi o meu Gameplay de... TDO2. Espero que eu tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, que eu posto vídeos... Geralmente eu posto vídeos de um mês, aos finais de semana. É isso então galera, fui! TDO2. TDO2.